Para o queijo da ilha com compote de ananás dos Açores, começamos por descascar e arranjar o ananás, cortar metade em pequenos cubos, reservar e exprimir um pouco de sumo de limão. Depois colocamos o melaço num pequeno tacho, cobrimos com água e perfumamos com a raspa de limão. De seguida retiramos as sementes do interior da vagem de uma baunilha, juntamos ao melaço e por fim os cravinhos. Deixamos ferver a calda e quando levantar a fervura acrescentamos o ananás em cubos e deixamos reduzir e cozinhar cerca de 30 a 40 minutos. Entretanto fazemos um picadinho com o restante ananás e reservamos. Depois retiramos a vagem da baunilha e usamos a varinha mágica para triturar o preparado. De seguida misturamos parte do ananás fresco com o preparado anterior. Vamos agora esticar a massa folhada e cortá-la em pequenos círculos. O próximo passo é colocar um pouco de preparado do ananás com o melaço no centro dos círculos da massa folhada e polvilhar com queijo da ilha ralado. Depois pincelamos uma das metades da massa folhada com a gema de ovo batida e fechamos. Colocamos uma folha de papel vegetal no tabuleiro e ir ao forno, dispomos os folhadinhos da massa folhada por cima e pincelamos com a gema. Deixamos no forno cerca de 15 minutos com uma temperatura de 200 graus. Finalmente covilhamos com açúcar em pó e está feito. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto